Na Maison Sidney Volpe, você encontra o que é tendência para todas as ocasiões. Lembrada sempre por seus incríveis vestidos de gala, a Maison também é destaque quando o assunto é moda casual. Que é ideal para o dia a dia, mas sem perder a elegância e o estilo. Para o verão, tecidos leves e frescos, para ajudar a suportar o calor. Assim, as pernas estão liberadas para aparecerem em suas minissaias e shorts curtinhos. O brilho também está liberado para o dia, lembrando apenas de misturá-lo com peças bem casuais. Cores fortes como o verde, azul, amarelo, Alaranjado São mais que bem-vindas nas combinações, podendo abusar usando mais de uma em um mesmo look. Para as mais antenadas, as calças coloridas são uma ótima pedida, em tons pastel ou mesmo com uma lavagem metalizada. Os lenços vão fazer a cabeça e o corpo das mulheres, pois além dos acessórios, sua estampa está presente em vestidos e blusas daquelas que acompanham a moda. Música Música